Ai, olha esse sol, gente, para tudo, calma aí, deixa eu ver isso aqui. Ai, que delícia, um restaurante delicioso comendo, né? Que é o que a gente faz de melhor. Amiga, onde a gente vai, amiga sua louca? Pia Santa Mônica. Ah, estamos aqui nos preparando para ver uma vista maravilhosa. Maravilha, Charity. Peguei isso da Manu. Manu, pode ir, Chuchu, Maravilha, Charity está constante aqui. It's a time when you clap your hands. Se vocês não se tornam, vocês vão ser um pouco raciocínio.